Olá gente, os escorpiões amarelos são aracnídeos potencialmente venenosos que vivem principalmente no sudeste e centro-oeste do Brasil. Hoje vou trazer para vocês algumas curiosidades sobre o escorpião amarelo brasileiro. Mas antes não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Agora vamos! Os escorpiões amarelos são escorpiões do gênero Titiocerro Latus. Seu veneno é muito perigoso, principalmente para crianças e idosos. É um dos escorpiões mais venenosos do mundo. De hábitos noturnos, o escorpião amarelo vive em ambientes escuros, quentes e úmidos, onde possa se alimentar de insetos, especialmente baratas. Na região urbana, pode ser encontrado em locais com entulhos e pedras, mas também pode se abrigar dentro de sapatos e junto a roupas. São escorpiões da família Butidae. Seu veneno pode causar dor intensa, sensação de ardência ou agulhadas, inflamação no local. São os sintomas mais comuns da picada de escorpião. Nos casos mais graves, pode acarretar aumento da frequência cardíaca, suores, enjôos, dificuldade para respirar e queda de pressão. O período de gestação é variado mas, em geral, dura três meses para o gênero de tios. Durante o parto, a fêmea eleva o corpo e faz um cesto com as pernas dianteiras, apoiando-se nas posteriores. Os filhotes recém-nascidos sobem no dorso da mãe através do cesto e ali permanecem por alguns dias quando, então, realizam a primeira troca de pele. Passados mais alguns dias, abandonam o dorso da mãe e passam a ter vida independente. O período entre o nascimento e a dispersão dos filhotes é de aproximadamente 14 dias. Os escorpiões trocam de pele periodicamente, em um processo denominado ecdise. A pele antiga é a exúvia. Passam por um número limitado de mudas até a maturidade sexual, quando então param de crescer. A espécie Titiocerulatus possui uma característica peculiar entre os escorpiões que é a partenogênese, ou seja, a capacidade de se reproduzir sem que haja fecundação, não havendo necessidade de um casal. Tal fato possibilita que um único espécime transportado para um novo local possa se reproduzir e desenvolver uma colônia. Este fenômeno facilita sua dispersão, por causa da adaptação a qualquer ambiente. Além disso, a introdução de T-Cerulatus em um ambiente pode levar ao desaparecimento de outras espécies de escorpiões devido à competição. Então gente esse foi o vídeo, espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau.